Ora, boas e tipos de volta então para mais um vídeo, mais uma série no canal, é verdade, estamos de volta e de regresso com FIFA 23 novamente. Já temos no canal o primeiro episódio de Ultimate Team, eu a dar muito, muito assim à volta do que é o Ultimate Team, o que é que tem para fazer, novidades, etc, tudo mais alguma coisa. E mesmo assim não consegui ver tudo, eu acho que o vídeo, pelo menos a gravação tem mais de uma hora, não sei quanto tempo é que o vídeo tem. Ok, eu estou a gravar isto, logo a seguir a gravar este episódio e portanto estamos então a iniciar a nossa nova carreira no FIFA 23 em modo treinador, novo treinador. Vamos criar e vamos ver, vamos ver o que é que nos espera. Já tenho a equipa decidida, estive ali a ver o que é que eu queria decidir, mas já temos, já temos. Agora, o que é que eu vou meter aqui, normalmente, normalmente o primeiro nome é o que aparece ali à frente, eu vou fazer assim, YouTube, vou fazer assim, onde é que está o pontinho? Bom dia. A sério? Tinha que escrever o nome completo? Aqui, há duas opções, criar o clube ou o clube oficial. Eu mais tarde, ia adquirir o nosso clube, mas para já vamos com o clube oficial. Estive a pensar, pronto, isto obviamente aparece aqui o Benfica, mas vamos para a Inglaterra. Mas para a 2ª Divisão Inglesa, ok? Mas para a 2ª Divisão Inglesa, onde é que eles estão? Está aqui. E eu pensei no Blackburn Rovers, porquê? Produzo duas coisas. O Blackburn Rovers, tirando Manchester da vida, City, Chelsea, Liverpool, Tottenham, entra, mas não entra, porque poucas vezes ganho alguma coisa. Mas pronto, tirando as grandes equipas inglesas, o Blackburn Rovers foi das primeiras a ganhar, depois do Manchester, quando foi criada a Premier League, em 92. O Blackburn ganhou em 94. Esse é o primeiro motivo. E por ter ganho em 94, que é o meu ano de nascimento, eu acho que será um segundo motivo para eu escolher esta equipa. queria jogar em Inglaterra, portanto, eu acho que é uma boa sugestão, tendo em conta que esta equipa já foi campeã da Premier League, vamos tentar fazer com aquela subdivisão, e o objetivo, obviamente, será subir à 1ª Divisão da Premier League, ser campeã da Premier League e ganhar a Liga de Champions, ou, pronto, ou se puder ganhar ali a Europa, ou a Conferência League, qualquer uma das três, ou as três, né? Época a época. Acho que é um bom objetivo. Principalmente e inicialmente será subir Divisão, depois mais tarde ser campeão da Premier League, e depois mais tarde, se conseguirmos, ser campeão da Liga de Champions com o Blackburn Rovers. Acho que é um bom objetivo, e acho que é um save que poderá durar entre, sei lá, 4, 5, 6 temporadas. Aqui no FIFA é um pouco mais fácil, penso eu, do que no... do que no FM, né? O FM é sempre mais complicado. Aqui, à medida que vamos... que vamos avançando... Eu não sei o que é que vais escolher, mas eu acredito... Isto não terá um... Eu não sei quantos lugares é que o... É que o... Como é que ele se chama? É que o Blackburn tem... Acho que era engraçado. 1865. Yeah. Acho que é fixe, assim. E Wood Park, 1985. Ok, pode ser assim. Boa. Mais. O que é que temos mais? Bancadas. O que é que podemos alterar? A personalização acho que está fixe. Vamos avançar. Ora, eu vou deixar em classe mundial, que é o que eu tenho estado a jogar agora também, não fiz muitos jogos, né? Mas vou aumentar para 5 mil de cada parte, né? Euros. Ativo nas competições europeias. Espero não estar qualificado para nada, né? Porque estamos na segunda divisão. Ingestão de capital, não vou mexer nisto. Propostas para seleção. Propostas para seleção. Eu vou deixar ativo. Eu vou deixar ativo. Será? Não, vamos desativar. Vamos desativar que eu não quero ir para a seleção nenhuma. Ok, bora. Futebol. Porquê tanto amor? As estrelas, o público, a adrenalina da disputa, golos marcados, desarmes ganhos, nós contra eles, e a minha equipa contra a tua. Quem tem o estofo do vencedor? Olha, vazou. Vazou completamente. Vou gravar por cima deste. Aliás, vou eliminar este e vou criar outro. Um bom dia a vocês todos. Sem desativar, nós estamos felizes de apresentar o seu novo manager. O novo manager! Woohoo! Nice! André, ali está ele. Blackburn Rovers! Nice! Muito bom, meu! Aquilo que dá mais dinheiro, 1.2 milhão, boa! Muito fixe. Agora, vamos ver o que é cá aqui de novo. Vamos ver o que é cá aqui de novo. Classificações, isto está igual ao modo jogador. Aliás. Sim, sim, está igual ao modo jogador. Temos aqui uma taça, digamos assim, de pré-temporada. Sinceramente, gostava mais do ano passado. Porque aqui a taça, por exemplo, isto aqui é só um grupo. Vocês jogam 3 jogos e está feito. Agora, o ano passado, vocês tinham fase de grupos, que era 2 jogos, mais meia final e final se passassem. E era assim, não é? E era assim. Bem, o que é que eu vou... O que é que eu vou ver aqui? O que é que se passa? Deixa-me cá ver. Ok, isto aqui vai direto para aqui. Apresentações. O meu nome é Blake Marks e sou um dos teus olhares. Só queria dizer olá e dar-lhe a conhecer de que forma eu e os outros olhares do clube podemos ajudar. Temos dois tipos de observações, por região e a específica do jogador. Ok. Pode enviar olhares para uma região específica do mundo e nós enviamos relatórios acerca de jogadores encontrados que correspondem às suas instruções de observação. Quanto à específica do jogador, pode designar um olhar para observar os jogadores específicos. Pode trazer isto quando os olhares encontrarem jogadores através da observação por região ou se já tiver alguns nomes em mente. Pode pesquisá-los e designar um olhar para observá-los. Ok. Certo. Certo. Ok. Enviu-nos o seu primeiro relatório. Vamos lá ver o relatório de observação. Isto aqui certamente são jogadores medíocres. Porque o olheiro também anda a ser grande coisa. Ora, pronto. Atributos do olheiro. Experiência e judgment. Cada olheiro tem atributos específicos. Um olheiro experiente pode descobrir mais jogadores. Um olheiro com melhor avaliação pode encontrar melhores jogadores. Observar a fundo. Com o passar do tempo os olheiros poderão oferecer informações mais salhadas acerca dos jogadores que estão poderão oferecer informações mais salhadas acerca dos jogadores que estão a observar. E o relatório detalhado depois da análise dos jogadores e o olheiro vai enviar um relatório sobre as suas técnicas realidades de valor do mercado e margem de preço que eu considero adequada. Certo? Então vamos lá ver aqui. Pronto. Isto está igual ao ano passado. Está igual ao ano passado. Retirar do relatório. Retirar. 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 Provavelmente estará aqui algum conhecido. Epá, deve estar. Troy Parrott. Este conheço. Mas vamos retirar tudo que eu nunca quero saber disto. Estes olheiros provavelmente vão basar assim como se não houvesse tomorrow. Eu vou repor os olheiros e vou contratar outros. Estamos liciados por se juntar a nós. Desejamos um maior sucesso ao clube. Para Blackburn Rovers as conquistas não são meramente medidas pelos resultados em campo. Temos uma marca e um negócio que pretendemos crescer e uma massa sucessiva para agradar. Atendendo à identidade do Blackburn Rovers e aos nossos planos ao longo prazo gostaríamos que se concentrasse em áreas-chave tais como sucesso nacional como se sai a equipa na liga e na taça nacional. Nível da academia como nos cimos no desenvolvimento da nossa academia promovemos a contratação e conhecimento de jovens talentos e lucramos com a venda de jogadores formados por nós. Iremos atribuir-lhe objetivos específicos para cada uma das categorias destas categorias para que sejamos claros com as nossas expectativas. O nosso desejo é que cumpra um papel determinante a ajudar o clube a cumprir as suas metas em todas estas áreas como tal o seu futuro do clube dependerá obviamente da sua execução dos objetivos estabelecidos. Certo. Aqui tudo no nosso clube tem de estar assento em lanceses fortes é por isto que estamos a investir nos nossos jogadores jovens na academia. Acreditamos que conseguimos desenvolver os nossos próprios jogadores por favor tenha atenção tenha atenção aos jovens que temos nos nossos quadros é agora a sua responsabilidade desenvolver os talentos que temos é com base à nossa análise inicial sentimos que Paco Sanz em particular tem muito potencial e pode vir a ser um jogador de classe mundial é um jovem que acreditamos ter um grande futuro neste clube se continuar no caminho certo nós acreditamos que Paco Sanz possa tornar-se numa parte essencial deste clube vamos ver as camadas jovens jovens jogadores os envolvimentos dos jogadores da academia do teu clube irá oferecer-se a capacidade de moldar os seus talentos de modo a corresponder às necessidades exatas do teu plantel planos de desenvolvimento escolhe o planos de desenvolvimento de cada jogador define instruções para garantir que o teu que o seu progresso a sua progressão do jogador sede que há o que pretendes dele e assinar contrato quando consideras que um jogador da academia está preparado podes contratá-lo para a equipa principal do teu clube é igual ano passado lá está ok olha e aí tem a razão Paco Sanz tem potencial de entre 74 e 94 muito bom e temos aqui outro o Abdallah Abdallah Ali 16 anos marroquino 73 94 ok este aqui vou já basar com ele dispensar tem potencial de 79 este aqui para já vou manter mas lá está estas observações dependem muito da qualidade que os vossos observadores vão ter portanto ainda vou ter que rever quem são os observadores que tenho no clube e já chegaremos lá aqui o calendário semanal o que eu vou fazer vai ser o seguinte ok vamos ver aqui o que é que se passa deve estar igual no passado não é? atividades diárias consulta o calendário das atividades diárias da equipa para as próximas duas semanas fim do calendário determina as regras que definem a atividade semanal agendada do teu plantel estas regras devem incluir as tarefas aos jogadores para antes e depois dos encontros personalização dia a dia podemos mudar dia a dia podes configurar atividades manualmente para cada dia se pretenderes ter um controle mais rígido sobre o calendário da tua equipa certamente está igual ano passado está igual o ano passado meu Deus treino intermitente descanso intermitente sobe a moral sobe a condição física eu acho que vou meter esta porque aqui só ganhamos no ritmo a moral fica igual condição física 10 o descanso intermitente os jogadores estão a descansar para recuperar alguma condição física enquanto perdem algum ritmo de jogo o ritmo de jogo é um bocadinho diferente porque depois no jogo nós ganhamos o ritmo e também não vais perder assim tanto ritmo portanto eu vou deixar assim descanso intermitente mais o que é que temos aqui mais o que é que temos aqui mais objetivos ok isto aqui está um bocadinho pronto o menu está um bocadinho diferente mas depois aqui está igual ano passado pronto a pontuação geral certamente será aquela barra lá em cima verde que está lá em cima abaixo do nome do Blackburn do clube portanto aqui este menu está igual ano passado a pontuação de confiança popularidade do treinador neste momento está a 80 está moderado os objetivos mais recentes durante duas épocas no mínimo um jogador da academia promovido na primeira época disputa e disputa pelo menos 50% dos jogos na época seguinte ok isto acho que é fácil fazer lucrar 3 milhões em vendas também acho que seria fácil ah da academia no espaço de duas épocas ok vamos ver obtém uma sequência de 5 encontros com pelo menos um golo marcado em encontros visitantes ok é certo sequência ok aqui não tem sucesso continental porque não temos inseridos certamente em nenhuma competição europeia assegurar a subida direta ok temos que assegurar a subida à primeira liga diretamente e a Mericé fica para chegar aos oitavos final também não vai ser assim tão fácil quanto isso portanto temos que ter intenção isso notícias ok interação muito agora agora estamos a torneia de pré-temporada vamos vou ter que rever o plantel todo convocatórias vou querer ter duas convocatórias uma com titulares outra com a segunda equipa alternativa certamente a equipa não é grande coisa central do plantel deixando cá ver informação do jogador a central do plantel contém todas as informações sobre jogadores estatísticas atributos valores e detalhes contratuais plano de desenvolvimento se assina um plano de desenvolvimento para cada jogador ajudando-o a melhorar as suas habilidades conforme as necessárias certo mais ações lista jogadores para empréstimo transferências não precisas deles ou queres lucrar com a venda inicia renovações de contrato com os jogadores que desejas manter no clube certo eu sinceramente eu acho que vou ter a tática que tenho no último time igual ok vou ter ali um 4-1-4-1 tentar jogar em em posse pá vamos já ver livros aqui deste jovem este aqui vai já de dar uma voltinha ou colhar o que é que temos aqui mais temos 2 laterais esquerdos ofensivos eu vou mandar vir este vou terminar empréstimo aliás este estava cá em pistada ok então pode esbazar certo temos centrais bons olha pelo visto temos agora 2 defesas esquerdas vou manter estes 2 centrais 1,2,3,4,5,6 com caraças 6 centrais este tem 17 anos mas eu vou vender este o Barnes e o Phillips vou manter o Carter o Wharton o Hayam e o Ayala espanhol aqui 60 de overall os centrais titulares certamente serão estes 2 perdoe ao que vejo aqui as estatísticas deste os atributos aliás este aqui está emprestado lá pode chamar de volta não quer saber o dinheiro que for perder não faz mal lateral direito ofensivo são todos ofensivos pelos vistos temos 2 também aliás temos 3 vamos tentar vender aqui o mais fraquito James Brown de 63 olha o trinco é bom o trinco que certamente vai jogar ali no meio campo este está emprestado do United pode basar também aqui vou ter 2 para já vai se manter estes 2 médios centros epá médios centros estamos aqui muito mal servidos provavelmente eu vou descer aqui um dos médios ofensivos para o médio centro vou descer aqui os médios ofensivos para o médio centro temos bem avançados se calhar vou mudar um bocadinho vamos jogar em 4 4-4-2 vamos jogar em 4-4-2 temos muitos avançados este aqui está por empréstimo pode ir embora eu estou a gravar tudo mas eu não sei se vou colocar tudo no vídeo chamar de volta ok caraca 90 mil este pode ir embora este também pode ir embora temos temos o Diaz certamente é o melhor da equipa temos o Gallagher e vou ter aqui o Val eu meti este nas transferências não vou tirar vou ter este nas transferências e este nas transferências vou ficar com o Diaz Gallagher o Val e o Butterworth se bem que o Val não vai jogar muito mas enfim é para termos uma equipa renovada agora aqui os extremos é que estamos lixados temos só 4 temos só 4 extremos este aqui vou adaptar à esquerda que ele é para a esquerda e vai ser já ok plano de desenvolvimento os jogadores têm um plano de desenvolvimento atribuído plano de ajuda o jogador a melhorar técnicas particulares de modo a elevar a sua habilidade em geral jogadores veteranos à medida que um jogador envelhece a sua perícia começa a diminuir pode escolher um plano que se foque nas capacidades mais importantes para o jogador em campo e alterar a posição que é o que eu vou fazer pode dar um plano a um jogador para alterar a sua posição preferida para jogadores para jogadores veteranos pode atrasar o clínio de habilidades que podem ajudá-lo nessa transição pronto o que eu vou fazer vai ser aqui no edges como ele é pé esquerdo vou passá-lo para a posição aqui pois eles são extremos vou ter que jogar com extremos vou passá-lo para o extremo esquerdo talvez demora duas semanas pronto está feito vai mudar para o extremo esquerdo estes aqui são pé perfilhado direito portanto posso manter assim mais portanto vou precisar de um extremo esquerdo já percebi já percebi vou precisar de um extremo esquerdo estes médios centros eu vou transferir os dois e destes médios centros ofensivos também vou ficar só com dois tal como fica aqui com dois trincos vou ficar também só com dois destes três este aqui agora a minha cena é que valor é que este tem finanças dois milhões quatro milhões quatro milhões quatro milhões e 28 anos eu vou vender este em princípio sei que este é um bocadinho pior mas eu vou vender este tentar ganhar qualquer dinheirito com ele e vou manter estes dois mas vou alterar a posição deles para médio centro vamos lá ver alterar a posição para médio centro em duas semanas também boa e este aqui também como é que ele se chama o shmodix shmodix para médio centro não isto vai ficar assim não vou alterar porque vai demorar boé não vai ficar assim pronto pá o que eu tenho já aqui a ver precisamos só de vender jogadores e contratar um extremo esquerdo se tivermos dinheiro pá aí depois logo se vê se optamos por contratar mais algum sabe pronto eu depois já vou já vou tentar fazer ali aqui aliás até vou fazer on camera com vocês tem melhor de ser por aí e depois corto as melhores partes talvez já estou com 30 minutos de vídeo meu Deus bem vamos ver aqui as pá eu se calhar eu vou fazer assim ou assim vou ter que jogar com dois extremos isto é isto mesmo é isto mesmo extremos e médio centro vou jogar assim extremo direito me choque um deles opa não dá bem nem interessa queria tentar médio centro defensivo não médio centro direito eu queria tentar que ele jogasse que ele jogasse em média defensiva mas não está a dar aqui ele provavelmente só vai dar aqui vamos jogar assim é isso vamos experimentar vamos experimentar jogar assim então veja já mudei a tática duas vezes bem voltei estive aqui a fazer uma uma pausa digamos assim na gravação e já fiz digamos a pré-época aqui da taça internacional europeia esta taça de pré-temporada fiz aqui três jogos lá está agora este ano é assim equipas como o derby os chaves jogámos contra os chaves que por acaso perdemos 4-2 foi o primeiro jogo oficial não amigável vá eu joguei os três jogos mesmo não simulei nada joguei os três e o primeiro jogo foi complicado 4-2 perdemos com os chaves depois ganhámos 3-2 ou que ficou em último Erevin e depois ganhámos 3-1 ou Lugo este 3-2 contra o Erevin foi grande jogão porque basicamente começámos a perder no zero depois empatámos um igual eles deram a volta 2-1 nós 2-2 e 3-2 foi um jogão 3-2 ganhámos depois ganhámos 3-1 contra o Lugo ali com estas últimas duas equipas do torneio e conseguimos então conquistar este torneio de pré-temporada ganhámos 1.200 ou o que é que foi portanto três jogos duas vitórias e uma derrota já está são amigáveis agora sim é que vamos entrar para a temporada eu não fiz contratação nenhuma a equipa ficou assim neste momento eu vou só mudar aqui uma coisa que eu tenho reparado aqui nos jogos pronto neste momento a equipa está assim temos aqui Dias e Gallagher na frente com Buckley número 10 Travis a trinco na esquerda temos o Edges na direita o Dolan temos depois Brittian Wharton Riam Pickering e Kaminsky na baliza falta-nos aqui na nossa segunda equipa falta-nos um extremo esquerdo mas ao longo da temporada certamente vai aparecer alguém para os juniores por exemplo temos ali temos ali um meio da esquerda nos juniores pode ser que dê bom vamos ver depois temos aqui Ayala Edun Garrett Smodix o Val será um terceiro avançado aliás um quarto avançado jogará na segunda equipa digamos assim temos o Markanday falta-nos o extremo esquerdo lá está aqui no lugar do Val e temos o Butterworth depois ainda nas reservas Hilton falta-nos aqui vender aqui alguns jogadores por exemplo em princípio eu quero vender deixa-me cá mudar aqui estes dois eu quero vender estes dois médios centros Wharton e Warlock e quero vender o Barnes e também o Brown e aqui o Leonard também e o Hilton que lá está portanto eu vou fazer o seguinte vou ter aqui todos os que eu quero vender abaixo das reservas ok portanto estes aqui este aqui é para sair também pronto aqui depois depois do guarda-rendas das reservas só ficam entre os três só ficou o Pierce o Carter e o Costelho ok de resto quero vender estes todos mas lá está não tive propostas e eles não saíram para já temos aqui ainda 5, 6 jogadores que eu quero vender mas que não não surgiram propostas então não conseguimos vender pronto coisas que eu quero ainda fazer aqui ah no que toca aqui as táticas tenho assim pá deixei a largura e a profundidade igual equilibrado aqui na defesa no estilo defensivo construção de jogo equilibrado e passo direto eu acredito que as marcações acho que são melhor penso eu portanto eu acho que vou mudar aqui para as marcações largura está assim atletas na área estão quase todos fica só um atrás nos cantos igual e nos livres só vão dois mais capitão é o Travis depois temos aqui no livro da esquerda é um gajo com o pé direito lá está para mim é assim funciona no livro curto da direita é um gajo com o pé esquerdo depois temos aqui o livro longo lá está ali o ponta de lança é o melhor da equipa o Brereton Dias é o que marcou os penaltis também no lado esquerdo aqui é que vou trocar no lado esquerdo quero o gajo o defesa direita a marcar e no lado direito quero o defesa esquerda a marcar para a bola ir em direção à baliza percebe fazer a curva em direção à baliza aqui nas instruções tem os extremos e os pontas de lança a recuperar a posição defensiva tem os extremos a fazer apoio curto ou seja a receberem a bola no pé mais aqui também está a recuperação defensiva tem toda a recuperação defensiva toda a gente a defender aqui o trinco a fazer corte cortar linhas de passo e cobrir o centro este aqui tem mais liberdade de movimento para abrir nas alas mas recuperar defensivamente também pá ainda estou aqui um bocadinho naquela mas lá está também não consigo mexer muito na equipa porque não temos dinheiro gastei o dinheiro que tinha gastei em olheiros e é tratado dessa parte dos olheiros para ver se conseguimos tratar da nossa academia já tenho dois pelo menos dois aliás já tenho três olheiros que conseguem excelentes conseguem estrelas para sabermos o potencial dos jogadores portanto isso é muito bom aqui nos laterais e nos centrais não tenho nada de instituições portanto basicamente é isto estive aqui a fazer as alterações que eu queria fazer já preparei aqui também uma segunda equipa com lá está a nossa segunda equipa dos segundos jogadores para cada posição o único que se manteve de uma equipa para a outra foi aqui o edges no lado esquerdo portanto lá está não temos mais nenhum aqui para o lado esquerdo do ataque portanto manteve-se aqui também vou só alterar aqui outra coisa onde é que está papéis 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 livre curto da esquerda vai este da direita vai este este pode ser aqui este da direita lá está é o lateral esquerdo da esquerda é o lateral direito ponta de laço a marcar o penalti pode ser e é isso está feito pronto eram só estas pequenas alterações que eu queria mudar a tática é a mesma de uma para a outra só tem esta tática não sei se depois será curto ou não mas para já é o que temos bem vamos à nossa primeira conferência eu vou só fazer um jogo neste episódio o episódio também certamente já vai longo já tinha já tinha mais de 30 minutos gravados portanto vamos ver boa forma do Blackburn pá boa forma mais ou menos eu aqui vou sempre tentar subir a moral da equipa ok promoção mais do que um sonho vamos dar tudo ok para subir a moral eu acho que é este normalmente é este que eu faço ir lá em cima só para logo a moral vamos a construir uma equipa vencedora certo está feito não é? Unreal bem e agora finalmente vamos ao primeiro jogo vamos ver se vocês falharam ok vamos ao nosso primeiro jogo o que é que ele diz aqui? já deve ter melhorado mais um já melhorou mais um um pontinho no geral bem 31 de Julho o primeiro jogo do Championship vamos ver vamos ver o que é que nós conseguimos fazer esta temporada existem 24 equipas portanto serão 46 jogos meu fucking Deus já há aqui equipas que jogaram já ganharam aqui algumas pá não sabem como é que funciona isto é que os 6 primeiros eu acho que os 2 primeiros passam diretamente para a primeira liga para a primeira liga o primeiro e segundo lugar e depois os outros 4 vão ao playoff dos 4 fazem uma meia final da meia final sai a final e quem ganhar a final passa aqui em terceiro digamos assim com uma terceira equipa a passar para a primeira liga acho que é assim que funciona portanto o nosso objetivo no mínimo é ficar nos 6 primeiros bora vamos lá fazer o nosso primeiro jogo obviamente eu vou só mostrar as melhores partes ok lances de golo em princípio a minha ideia será ok eu se calhar vou jogar assim que é para destacar um equipamento ou outro a minha ideia será fazer cada episódio fazer um mês ok portanto imaginem que temos 7 jogos no mês vou fazer os 7 jogos nesse episódio ui bem bora tal isto é novo isto é novo do ano passado não tinha isto do ano passado arassas perdão brutal arassas é muito difícil vamos só ver as entradas de equipa não Hive Lane Birmingham City arassas championship para o meu jogo vão ser 46 jogos mano e depois mais playoff promoção se formos ao playoff podemos passar minha ideia será passar logo diretamente mas obviamente são muitos jogos e acontece muita coisa brutal acho que vamos só ver isto no primeiro jogo depois vou deixar passar isto brutal Birmingham contra Blackburn eu jogo isto em classe mundial não sou aquele jogador espetacular sou um jogador casual portanto não tenho muita prática nisto certamente vocês vão reparar a qualidade do jogo esta é a equipa do Birmingham não conheço nenhum talvez ali o Rudy o Rudy ali está a comprimentar os árbitros muito bem vê-se muita presença muita presença feminina neste neste FIFA finalmente ali também na arbitragem ainda num jogo de pré-temporada que fiz apareceu ali uma a quarta a quarta o quarto árbitro era uma uma rapariga portanto é interessante eles finalmente começarem a colocar porque acontece na realidade a colocar um toque feminino no jogo acho que faz todo o sentido vamos a isso vamos a isso primeiro jogo da temporada oficial Birmingham contra Blackboard obviamente eu vou só mostrar isto neste primeiro jogo depois depois nos restantes a partir do próximo episódio já não já não irei mostrar assim tudo ao pormenor não é? irei só mostrar o que o que me falta a mostrar digamos assim bem vamos a isto começa então o jogo eu acredito que esta dificuldade é a ideal ok? para mim se eu achar que está muito fácil que não acredito que vai acontecer irei depois mudar a dificuldade ok? quer dizer pode acontecer se eu conseguir se eu conseguir a melhorar certamente pode acontecer ah que perigoso Gallagher pode arrematar arrematou já está Gallagher há um minuto 10 já lá mora o primeiro bem jogado Gallagher a fazer o primeiro 1-0 para o Blackboard e já está já está o primeiro lá dentro bem jogado Gallagher a fazer então o remate e a marcar o primeiro golo oficial da temporada tenho que aprender ali a fazer os power shots que ainda não fiz nenhum aí está o primeiro golo da temporada oficial Sam Gallagher há um minuto 10 contra o Birmingham na primeira jornada do Championship está fora é está fora de jogo mano ok não acredito parecia um B está fora de jogo olha golo do empate cantero não estava à espera parecia um B não sei não não sei não acerto nem foi a vara portanto muito estranho muito estranho mas é o golo do empate cá está o B B é empatar o jogo o jogo estava controlado pá tenho estado a controlar o jogo aqui no meio campo mas entretanto pelos vistos marcaram aqui ao chegar aqui perto do intervalo bem cá está termina então a primeira parte empatados aqui no estádio do Birmingham um igual no marcador nós começamos a ganhar por 1 a 0 com o golo de Sam Gallagher e depois cantero a fazer o golo do empate para o Birmingham o jogo empatado o intervalo um igual começámos bem com o golo logo aos 10 minutos mas depois eles empataram aos 39 depois de estarmos a trocar bem a bola e estarmos a controlar bem o jogo numa jogada ali de perigo conseguiram então chegar perto da baliza e marcar o golo do empate vamos então para a segunda parte a ganhar a ganhar ganhas para a B1 empatado uma bola aí está bem jogado da nossa parte logo o início da segunda aí está Gallagher a bizarna partida um lance que foi em esforço já arrumado foi muito em esforço mas conseguimos eu pensei que ele ia apanhar a bola aqui está no meio campo a funcionar Travis e depois ele já muito em esforço conseguiu ali arrematar ainda com o guarda-redes em cima do lance mas a conseguir desviar por cima do guarda-redes que já está e a bizarna partida 2-0 2-1 aliás dois gols do Gallagher aí está demos então a caminhata marcador 2-1 vamos ver se conseguimos aguentar o resultado não acredito mano eu não acredito vai ser penalti meu Deus Ian a fazer falta dentro da área meu Deus com o calcanhar derrubou o gás minha nossa senhora bora lá uma defenda vamos foi ali a figura mas olha conseguimos bem caraças muito bom grande defesa olha o hat-trick a surgir meu Deus é a Jess a fazer a assistência e Gallagher está o homem está em font-fire Gallagher a fazer o hat-trick 3-1 muito bom meu depois de defendermos o penalti e pensar que o jogo ia estar acreditado novamente a 2-2 conseguimos então novamente marcar o golo 3-1 Gallagher com a assistência de Edges e agora sim agora sim temos tranquilos no jogo Gallagher faz 3 golos meu Deus não estava à espera disto e 3-1 há uns 72 minutos estamos muito bem neste momento entrar com uma vitória é excelente aí está terminando o jogo ganhamos 3-1 com a hat-trick do Gallagher teve ali mais um lance que podia ter feito mais um foi uma grande defesa ali uma tarde podia ter feito um póker no primeiro jogo uma 2 4 tentativas 3 golos Gallagher a surpreender não estava à espera pensei que fosse mesmo o Dias que fosse mais cá os golos mas pelo visto o Gallagher a surpreender é fazer 3 golos número 9 da nossa equipa ganhamos ainda 3-1 tivemos ali ainda um lance em que lá está aliás 2 lanços o golo da equipa adversária que foi o empate antes do intervalo e depois o penalti que ia ditar o 2-2 mas depois acabámos por conseguir fazer o terceiro golo e resolver o jogo de forma impecável Sam Gallagher a surpreender 3-1 para nós e o nosso primeiro jogo oficial com uma grande vitória por 3-1 fazer aqui 3 pontinhos no primeiro jogo acho que é muito importante ganhar a confiança acho que foi muito bom acho que foi muito bom sempre cabe a ver aqui o que é que eu vou responder ainda há muito para fazer obviamente é o primeiro jogo de 46 meu Deus muito jogo pela frente muito jogo este championship é qualquer coisa vai ser muito competitivo vamos ter derrotas vamos ter empates vamos ter vitórias portanto começar com uma vitória é excelente fomos mais determinados bom a moral ia subir em forte em flecha tentar sempre conseguir ali que a moral suba olha já temos aqui relatórios dos jovens eu aqui eu aqui já sei mais ou menos o que é que eu ia contar portanto aqui consigo ver duas coisas por já vocês conseguem ver ali logo aqui à entrada o potencial de cada jogador por exemplo este aqui é entre 68 e 92 não vou aceitar vou aceitar apenas de 74 para cima com um mínimo de potencial de 74 percebem? porque depois ele vai alterar vocês mesmo contratando por exemplo normalmente o 74 ele vai ter no 24 mas depois tanto com ele na academia eles vão sendo observados novamente e depois certamente o potencial vai alterar portanto mas normalmente estes 64 para cima às vezes 80 e tal são muito bons depois outra forma de eu ver aqui se são bons ou não que têm potencial é ali o valor portanto depois este aqui só vale 190 mil se for ali entre os 500 mil e para cima de um milhão são bons de certeza portanto o que eu vou fazer é rejeitar aqui igualmente 67 e 91 vou rejeitar 73 aqui já é a casa a pensar tem ali 300 mil até vou contratar para já não por exemplo este aqui não vale a pena 50 568 71, 94 500 mil vale a pena contratar vamos vendo vamos vendo a medida depois isto vão sofrer alterações na academia portanto eles vão sendo observados novamente então ver aqui 72, 94 com 450 mil de valor vou contratar isto também são jogadores muito jovens portanto ainda têm muito pela frente pronto já está tudo visto tinha só dois gajos a fazer os relatórios normalizamos três eu estava só à espera que estes chegassem para ir aqui depois ao pessoal da academia por exemplo já está a preparar por exemplo tem um no Brasil isto aqui dura nove meses tem um no Brasil e tem outro na Argentina e agora vou meter um em Inglaterra que é onde nós estamos portanto faz sentido temos alguém a observar na Inglaterra pronto vou colocar nove meses lá está isto vai com um mês de atraso mas temos ali todos eles têm potencial têm avaliação avaliação ao potencial do jogador ali a nível de experiência o que significa a experiência é quanto mais estrelas tiver de experiência mais quantidade de jogadores observa percebem? por exemplo o de quatro estrelas não vai observar tantos jogadores quanto o de cinco estrelas este aqui mas ali a nível da avaliação tem a ver com o potencial eles conseguem avaliar muito bem o potencial de cada jogador isso é bom pronto já temos os três a observar o que é bom entretanto vamos só dar aqui uma olhada no como é que se diz nas classificações neste momento estamos em primeiro com três pontos obviamente isto agora está no início são 46 jogos o nosso objetivo principal é subir divisão portanto ficar nos seis primeiros caso conseguirmos ser campeão logo a partir e subir e subir diretamente portanto esse será um dos objetivos principais e obviamente chegar ali aos oitavos final da Emirates FA Cup como foi também como foi a direção que nos pediu pronto e lá está a fazer os objetivos que irá ser nos pet mais mais coisas aqui a nível de olheiros mesmo para a nossa equipe eu não vou estar a observar muito eu sou muito mais de avaliar os jogadores e trabalhar com a academia do que qualquer outra coisa portanto não vou estar a olhar muito para isso porque não temos dinheiro praticamente temos 4 milhões neste momento portanto também não vou estar a olhar muito para isso mais coisas vamos ver aqui o calendário para ver o que jogos é que temos agora no próximo episódio que ainda não vimos o calendário assimilar até a data a definir isto é igual ao ano passado é igual ao ano passado o que eles fizeram aqui mais mudanças foi mudar os menus principais porque os menus os menus em si de cada coisa estão iguais iguais para saber os nomes será Cardiff Birmingham aliás Cardiff aqui o jogo para a taxa não faço ideia quem aqui é temos o Sheffield temos o West Bromwich o Sunderland e aqui outra equipa que também não sei qual é portanto 4, 5, 6 temos 6 jogos no próximo episódio e agora por cada episódio vamos fazer um mês percebem? fazer um mês por cada episódio há aqui episódios que vão ser mais longos que outros por exemplo aqui só temos 3 certamente vão aparecer jogos da taça portanto vamos vendo mas a ideia será fazer um episódio um mês por cada episódio portanto é isso espero que tenham gostado isto agora para gravar no santo passado um gajo clicava no quadrado e ia para a cena de gravação agora tem aqui no personalizar a cena de guardar o jogo ora vamos guardar aqui Mister Youtube eu estou ali a jogar hoje é dia 2 para mim hoje é dia 2 ok e é isso malta vamos ficar por aqui espero que tenham gostado então gosto de gostar não se inscrevam no canal se não são subscritos certamente este vídeo vai ser longo tenho mais de uma hora de gravação tal como também tinha no último time no primeiro episódio mas é normal os primeiros episódios são sempre mais longos são novidades os primeiros episódios de cada série deste FIFA 23 é normal estarmos aqui e perder mais tempo a mostrar mais coisas portanto é isso espero que tenham gostado muito agora se gostaram subscrevam o canal se não são subscritos e em princípio vamos ter vídeos diariamente de FIFA ok seja do ultimate team seja de de modo carreira treinador com o Blackburn ok grande abraço fiquem bem e espero que gostem desta ideia de fazermos aqui o Blackburn voltar a ser campeão da Premier League e mais tarde quem sabe da Liga dos Champions vai ser complicado e vai ser uma jornada muito longa grande abraço e vejo-vos amanhã para um novo vídeo da Liga dos Champions